Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou foi eu Pena que pra você já é só diversão Uma noite qualquer, um jogo de sedução Eu me enxerguei, enchei de coração E mal sabia eu que ali morava dor Cuida a amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Cuida a amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse rival, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta a regação Aumenta mais o som que essa moda me vai lembrar Que no final desse filme eu já sei que ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei que ela não vai voltar Aumenta mais o som que essa moda me vai lembrar E no final desse filme eu já sei que ela não vai voltar